Bom dia gente, tudo bem com vocês? Continuando aqui o vídeo sobre o aniversário da Ana. No vídeo anterior eu postei ela fazendo o bolo, né? E eu ajudando ela a fazer o bolo. E hoje vai ser a festinha dela. Eu vou filmar, mostrar pra vocês, tá? Eu lentei cedo hoje. Tô cozinhando ali um guisado pra fazer uns pastelzinhos. E vou mostrar pra vocês aqui umas coisinhas que eu comprei pra festinha dela, tá bom? Tem um menininho aqui que quer dizer oi. Diga oi. Oi. Gente, eu tô com um pouquinho de dor de garganta, por isso que a minha voz tá assim, tá? Então vamos lá e fique no vídeo até o final, tá bom? Aqui a gente comprou uns copinhos, pratinho. Aqui tem garfinho, mas eu não sei se eu vou usar esses garfinhos porque eu tenho umas colherzinhas de plástico ali também. Eu vou ver ali. Aí aqui as massinhas pra fazer os pastelzinhos. Aqui balão, rosa e roxo. Aí depois a Esther que vai arrumar ali e enfeitar. Aqui as velhinha. Salsicha e aqui pão pra fazer uns cachorro quente. E também eu vou fazer uns enroladinhos com salsicha com essa massinha aqui também, tá bom? Ah, e a Ana tá dormindo ainda. Na verdade o Josué e a Esther também tão dormindo. Total, eu e o Samuelzinho acordado, né Samuel? Meu marido foi trabalhar, mas vim só de tarde pra casa. Gente, olha que eu aluguei pra Ana. Ela sempre quis um brinquedo na festinha dela. Aí dessa vez eu aluguei o Pula Pula. Quer ver se não aparecessem lá fora? Quem que apareceu primeiro foi o Bob. O Bob vem na frente das crianças. Ai, ai, ai. Bob. Tá frio aí a Ana. Levou até um cobertorzinho lá. Saltou da cama e já veio pro Pula Pula. Vai, Samuel. Ó o Bob. Bob não, pega o chinelo dele. Bob folhendo. Gente, hoje aqui tá um vento, olha. Uma ventania. Vou ficar aí brincando, ó. Vai dormir aí? Eles vieram montar ontem de noite. E as crianças queriam brincar ali. Mas já era bem tarde, daí não deu. Mas daí hoje vai ficar o dia inteiro. Eles vão aproveitar bastante. Aí, de tarde, vai vir os priminhos. A Maria e o Kel aqui pra brincar com eles. Cansou, né? Nem café tomou, já tá lá fora pulando. Aqui tá pronto o guisado. Também um franguinho. Olha que amor os pastelzinhos. Vai ser massinha pra fechar, né? Né, Esther? Será que tá me ajudando aqui? Aí, eu acho que a gente vai fazer... É, vai dar um pacote assim de pastel. Um de rodinho, será, Esther? Acho que sim. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 É isso, né, Ana? Gente, se acabar esse vídeo, deixa o like no canal. E foi muito bom a festinha e os fulapuris e as comidas. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau, tchau.